Para esclarecer dúvidas e atualizar as novidades sobre a declaração, aconteceu agora pela manhã aqui em Blumenau uma roda de conversa com autoridades do setor contábil e órgãos públicos relacionados ao tema. Vamos ver. O evento começou com um corte simbólico do bolo que comemora os 35 anos do Sescom, Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis Blumenau Vale Europeu. O objetivo do encontro foi de apresentar as novidades do Imposto de Renda Pessoa Física. As autoridades do Imposto de Renda vêm hoje tirar as dúvidas, esclarecer para a imprensa. Isso passa para os contribuintes. A imprensa é um papel fundamental na divulgação dessas informações. Além disso, a gente traz os contadores também para esse período, para eles ficarem atualizados as novidades. E aí, além disso, a gente está fazendo algumas palestras, principalmente para incentivar os empresários de Blumenau e região vender para os órgãos públicos aqui, que é uma oportunidade de negócio. Na roda de conversa, representantes do Sescom, da Fenacom e da Receita Federal compartilharam as principais mudanças do Imposto de Renda 2024. Tem mudanças em quem é obrigado, quem está dispensado. Até esse ponto, a gente chama bem a atenção. A dispensa de declaração em relação à renda que a pessoa tem é de aproximadamente R$ 30 mil. E a pessoa que fica isenta do Imposto de Renda é R$ 33 mil. Então, não vamos confundir. Se a pessoa ganha R$ 31 mil, ela não vai pagar o imposto, mas ela tem que declarar. E imóveis também foi atualizado o valor, a obrigatoriedade. Agora, só para quem tem imóveis acima de R$ 800 mil, ou seja, a produção de gente vai ficar desobrigada a declarar. Mas vai ter, inclusive, um serviço automático, um chatbot chamado Léo, na página da Receita. Você vai escrevendo ali, ele vai te fazendo perguntas e você vai respondendo e ele vai te dizendo se você se enquadra na obrigatoriedade ou não. Mas tem muitas novidades mesmo. Um dos principais pontos debatidos foi sobre traçar estratégias para conscientizar a população sobre a importância do contribuinte destinar parte do imposto como doação para projetos aprovados nos fundos da criança e do idoso. De acordo com o Sescom, aqui em Blumenau, cerca de 40 mil contribuintes estariam aptos a doar parte do imposto devido para fundos municipais da criança e também do idoso. O que somaria um montante de R$ 20 milhões. Mas em 2023, apenas 868 contribuintes doaram cerca de R$ 800 mil. Essa é uma ação que motiva pessoas que pagam o imposto de renda a destinar parte desse imposto para ficar na cidade de Blumenau. Hoje nós temos milhões e milhões de reais que ainda vão para Brasília e não voltam. E se você optar de fazer a declaração de percentual conforme a legislação, esse imposto pode ficar aqui ou para atender a questão da criança e adolescente ou para atender questões do idoso. Então os dois fundos já permitem que você possa fazer essa destinação direta. Então os dois fundos já permitem que você possa fazer essa destinação direta. Então os dois fundos já permitem que você possa fazer essa destinação direta. Então os dois fundos já permitem que você possa fazer essa destinação direta. Então os dois fundos já permitem que você possa fazer essa destinação direta. que você possa fazer essa destinação direta.